Crack do Liverpool assina com o Barça, Rafinha não se acerta com o Mengão e fica sem opções no Brasil e a grande conquista da Ferroviária na Libertadores Feminina. Olá, seja bem-vindo a Um Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e esse é o Giro de Seguir. Olha, fiquei um tempo de folga porque ninguém é de ferro, mas estou de volta para trazer as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo para você. Espero inclusive que vocês tenham gostado aí do Bob e do Léo juntos, escreve aí embaixo para a gente se vocês gostariam de ver mais vídeos com aqueles dois. Sem mais enrolação, bora falar primeiro do futebol europeu, né? O Messi segue aumentando seu recorde de jogos no Barcelona e na La Liga e aproveitou o Real Sociedad para deslanchar na busca pela liderança da competição nacional. Figue 6x1 para afastar um pouco a crise por causa da eliminação na Champions. Na Liga Espanhola a situação é bem favorável, são 18 jogos sem perder e mais do que isso, é a nona vitória seguida fora de casa. Bem impressionantes as coisas na Espanha, né? O Barça começa realmente a ver o teto de Madrid e a taça no horizonte. São quatro pontos que separam líder e vice-líder no momento. Bem, lógico que para o torcedor Blaugrano isso é pouco, né? E a diretoria continua atrás de reforços para deixar o torcedor e o Messi feliz. A movimentação para melhorar o elenco e mostrar que existe um planejamento serve como base para ajudar na renovação de Messi, que ninguém ainda sabe se vai ocorrer. Ontem o jornal The Times divulgou uma nota falando que o Barcelona já teria assinado um pré-contrato com um jogador do Liverpool, o Jorginho Wijnaldum. Mais um holandês para a lista de jogadores de Kuma e um reforço de peso para o meio campo da equipe. A Football Insider já havia noticiado a negociação na semana passada como certa. O Wijnaldum só tem contrato com os Reds até junho e por isso já vinha sendo sondado por vários gigantes europeus nesse começo de ano. Ótima notícia para o torcedor do Barça que espera grandes coisas desse novo presidente. Nesse fim de semana tivemos a volta ao campo de Neymar. É, parece que faz muuuito tempo, mas foi um pouco mais de um mês de recuperação. O PSG bateu o Lyon por 4x2 em uma partida sem grande dificuldade, com direito a show de Mbappé. Não teve nada de tão importante no jogo, a não ser que a vitória garantiu a liderança do PSG depois que o Lille perdeu para o Nils. Aliás, essa será justamente a próxima partida dos times na Ligue 1. PSG e Lille se enfrentam dia 3 em um jogo que é quase uma final. No jogo contra o Lyon, o adulto entrou só aos 25 minutos do segundo tempo, quando a situação já estava garantida. Meio para iniciar aquele processo de volta ao ritmo de jogo e lógico, chegar a 100% para as quartas de final da Champions League. Principalmente depois do sorteio que vimos na sexta-feira. O PSG e o Bayern de Munique se enfrentam, então o time francês vai precisar estar 110% para bater os atuais campeões nessa fase da Champions League. E o Bayern sabe que não vai ser fácil para ele também, tanto que bloqueou Lewandowski e Alaba na data FIFA de irem jogar nas suas respectivas seleções. Mas assim, por que só Lewandowski e Alaba, né? Isso acontece porque a Polônia enfrenta a Inglaterra e a Áustria enfrenta a Escócia nessa data FIFA pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ambos os jogos são em território britânico, que vem tendo problemas no controle da Covid-19. Ou seja, se forem para o Reino Unido, os jogadores serão obrigados a ficar 14 dias isolados, o que os tiraria da primeira partida das quartas de final. Então, já imaginou o Bayern sem Lewandowski e Alaba? Acho que é o sonho do PSG isso, né? Para isso não acontecer, o clube alemão restringiu os jogadores de jogarem essas partidas. Vamos falar agora de futebol brasileiro, né? O Rafinha não se acertou com o Flamengo e está livre para assinar com qualquer time já para essa temporada, né? As negociações giravam em torno das luvas do jogador quando travaram, que é tipo uma premiação dada quando se contrata o atleta. Rafinha já recebeu luvas quando foi contratar em 2019, mas saiu do Flamengo no ano passado por opção própria, como o futebol grego. Com a possibilidade de volta, Rafinha exigiu o pagamento de luvas novamente, enquanto o Flamengo se recusava de expor essa premiação. O grande motivo, de acordo com a diretoria rubro-negra, foi o ajuste no orçamento para um ano mais complicado, com rendas abaixo do esperado por causa da pandemia. Para se manter dentro do planejado, o acordo acabou não acontecendo. Rafinha não deixou barato e desceu a lenha na diretoria do Mengão e acusou a cúpula do clube de não assinar apenas por birra. Ah, tem áudio até rolando na internet. Mesmo com o Flamengo fora da disputa, Grêmio e Atlético Mineiro, que vinham sendo vinculados a negociações com o jogador, já descartaram a possibilidade de correr atrás do mesmo. O CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, disse que o lateral não está nos planos do clube, mesmo depois da sondagem de Renato Gaúcho. E o Galo, que já tem uma folha salarial de mais de 13 milhões de reais, vai evitar investimentos, principalmente em uma posição que já conta com o Guga e Mariano de opções. E aí, Rafinha solto assim, ele tem lugar no seu time? Acha que vale o investimento? Coloca aí embaixo pra gente. E finalmente vamos falar do bicampeonato da Libertadores Feminina pelo time da Ferroviária, né? Pois é. Pra quem não sabe, esse é o segundo título do time do interior de São Paulo, que já havia ganho a competição continental em 2015. A final contra o América de Cali, com uma vitória apertada por dois a um sacramental conquista das brasileiras, que também conquistou um feito, né? Foi a primeira vez que uma técnica mulher foi campeã da competição. Lindsay Camila comandou o time feminino da Ferrinha desde o primeiro jogo da competição, onde perderam de 4 a 0 por Deportivo Limpém, até a conquista final do Caneco. Passando por gigantes como o River Plate e Universidade do Chile, a Associação Ferroviária de Esportes Araraquara crava ainda mais fundo o seu nome na história do futebol feminino. Bem, esse foi o Giro do Segundo, se você curtiu, já deixa aquele like, não esquece também de se inscrever e clicar no sininho, pra não perder nenhuma novidade do canal. E pra você ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui, ó, ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.